O artesanato é uma das formas de expressão muito presente na cultura indígena. Desenvolver políticas públicas que visam a preservação e valorização desses saberes é um compromisso das entidades que trabalham com as famílias indígenas no Rio Grande do Sul. Na última semana, carteiras de artesãos foram entregues nas aldeias indígenas localizadas na região norte do estado, uma ação de parceria entre a ASCAR e a Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social, FGTAS. Nós estamos na comunidade de Pedras Brancas, na aldeia, na terra indígena Serrinha, com mais uma parte da atividade com relação às carteiras de artesão. Então, é um trabalho que já começou há mais ou menos uns 30 dias, em várias comunidades, não só aqui na terra indígena Serrinha, mas também na terra indígena Manoai. A ASCAR tem procurado assessorar um trabalho conjunto com o CINE e a FGTAS, para que essas famílias, então, tenham acesso a essa documentação, para poderem comercializar o seu artesanato com alguns incentivos que provêm do governo do estado. Sou Marciano Inácio Claudino, cacique da terra indígena Serrinha, hoje presidente do Conselho dos Caciques do Rio Grande do Sul. Hoje, nossa comunidade aqui vive bastante da agricultura e também do artesanato. Muitas famílias ainda continuam vivendo do artesanato. Então, a gente, como liderança, a gente dá muito apoio às famílias que hoje vivem do artesanato, ajudando com material, matéria-prima, essas coisas, indo buscar em outras aldeias, tipo Nonoai. E também disponibilizando ônibus, caminhões, para que eles possam ir vender os seus artesanatos. E o restante vive na agricultura familiar, alguns com um pouco mais de terras. Nossa aldeia hoje está bem tranquila, então a gente está muito contente por causa disso. Além dessas atividades com o artesanato, que são realizadas com as famílias indígenas, também se envolvem em várias outras ações dentro das comunidades indígenas, com a produção para subsistência de alimentos, o fomento à agricultura. Todo esse trabalho é feito pela SCAR, tanto o núcleo de cooperativismo, quanto os escritórios municipais que trabalham em conjunto, então procurando melhorar a condição e a qualidade de vida dessas famílias. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL